Primeira, devagar, se ajeita, senta Despeja tudo, despejou tudo? Agora Miguel vai pegar o ovo Cadê o ovo? Aqui mãe Esse? Isso, devagar Eita Ela vai fazer um bolo pra você dos pais É, fazia um bolo pra papai Pra papai É, agora pega a margarina Margarina, despeja aqui dentro Depois tu come, vai Despeja bem bonito Pronto Faltou Faltou Pronto Agora pega o leite Leite Despeja bem bonito Devagar A gente vai fazer bolo pra quem? Pra papai A gente tá fazendo bolo Muito bem Muito bem Vá levar Oi Pera, parabéns, né? A gente vai pegar Vai trabalhar no seu bolo A gente vai pegar pra... Ah E vai me... A outra mão Não é uma outra mão não, mãe Devagar É um bolo É um bolo É muito... Eu como, mãe Como é o bolo pra quem? Pra papai Do dia dos? Pai Canta a música Melhor que chocolate Melhor que bombom Melhor que pirulito Cê é muito bom Vai ser essa linha Muito bem, queguê Melhor que bombom Melhor que pirulito Cê é muito bom Esse bolo é pra quem? Pra papai A gente vai colocar a velinha E cantar o para Beijo Uau Já Vagar E dou 300 Uau A calda de chocó Late A cobertura de chocó É pra colocar no chocó Late Pra capela Pra não parar Canta a parabéns Para quem? Pra papai É, vale Calma, queguê Calma, queguê Papai Vem Vai sobra a vela Dessa Parabéns Pra Miguel Dessa data Querida Muitas felicidades Muitos anos Júdrevisas É big É big É big É big É big É hora É hora É hora É hora É hora Rá Tí Pum Miguel 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 Sabavela Sabavela Sabavela, minha avó Saba, Sabavela Paiu 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 A calda de chocó Late A cobertura de chocó É pra colocar no chocó Late Pra capela Pra não parar Canta a parabéns Parabéns pra quem? Pra papai Paiu